Um boa noite aos donos da bola, a equipe que lidera a audiência no interior de Pernambuco e um boa noite a você, ouvinte da Metropolitana, que acompanha o programa Balanço Esportivo. No último domingo, a Fórmula 1 realizou a sua 18ª etapa com o grande prêmio da Cidade do México no circuito Hermanos Rodrigues. A corrida que, basicamente, teve seu momento decisivo logo na largada, mas porque o Max Verstappen, terceiro colocado, fez uma largada espetacular e ultrapassou o pole position Valtteri Bottas, e o segundo colocado Lewis Hamilton logo na primeira curva do autódromo Hermanos Rodrigues. A prova no México teve alguns momentos de disputa, principalmente protagonizados pelo francês Esteban Alcon, da Alpine, que realizou grandes ultrapassagens. E já na parte final da prova, teve uma perseguição incrível do Sérgio Pérez, piloto da casa da RBR, contra o Lewis Hamilton da Mercedes, na disputa pelo segundo lugar. Porém, o Hépto Campeão do Mundo conseguiu manter a segunda colocação na prova. E o pódio do GP da Cidade do México ficou assim. Max Verstappen na Red Bull Honda em primeiro, Lewis Hamilton na Mercedes em segundo, e Sérgio Pérez na Red Bull Honda em terceiro lugar. O holandês voador confirmou o favoritismo e ampliou a liderança no Mundial 2021 da Fórmula 1. Na briga pelo título, o Lewis Hamilton conseguiu um importante resultado, mas, a cada dia, a cada GP, o inglês vê cada vez mais o título ficar nas mãos do holandês voador da RBR. No Mundial de Pilotos, o Max Verstappen é o líder, com 312 pontos e meio, o Lewis Hamilton é o segundo, com 293 pontos e meio, o Valtteri Bottas é o terceiro, com 185, o Sérgio Pérez é o quarto, com 165, e fechando o top 5, o London Norris, com 150 pontos. No Mundial de Construtores, a Mercedes é a líder, com 478 pontos e meio, em segundo vem a RBR, com 477 pontos e meio, apenas um ponto de diferença entre as duas, em terceiro vem a Ferrari, com 268 pontos e meio, em quarto vem a McLaren, com 255, e fechando o top 5, a Alpine, com 106 pontos. E essa semana é mais do que especial para os fãs da velocidade aqui no Brasil, afinal de contas, no próximo domingo, nós teremos o GP de São Paulo em Interlagos. E você já sabe, né, você acompanha tudo da maior categoria de esporte da motor no mundo, aqui na 94.1 FM. Um abraço a todos e até a próxima curva. Carlos Zé Cooper, Metropolitano FM, a casa da Fórmula 1, no interior de Pernambuco.